O meu trabalho é o habitação.net, este trabalho permite a qualquer português observar a evolução dos preços da habitação em Portugal e interagindo também com notícias que contextualizam esse preço e assim ter uma perspectiva de como é que era o mercado antigamente, como é que é hoje em dia. Trata-se uma plataforma interativa a nível nacional, ou seja, é possível segmentar por região. Exatamente, qualquer distrito, município ou freguesia podem ser consultados e conseguimos ter uma visão muito local do preço da habitação, algo que de forma geral não é tão publicitado atualmente. Muito bem, e qual é a sensação de vencer este segundo classificado do Prémio Arquivo.pt 2024? É muito bom, o feedback tem sido incrível, é bom perceber que trabalhos que utilizam o arquivo.pt podem ter aqui uma ajuda que reconheça o projeto. E de que forma é que este prémio poderá agora apoiar próximos passos? Qual é que é que pode seguir na vida deste projeto e do seu próprio trabalho enquanto investigador? Este projeto em si, a ideia é que, à medida que o Arquivo.pt for disponibilizando novos dados, possam continuar a ser alimentados pelo próprio projeto, permitindo assim, durante muito mais anos, que as pessoas possam observar a evolução do preço da habitação em Portugal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.